Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Francine Maria, sou do interior do Ceará, sou cordelista e escritora e fiz esse cordel sobre a Serra da Ibiapaba, onde eu fiz ele exclusivamente para as pessoas valorizarem as belezas naturais daqui da região. Eu convidei várias crianças e amigos meus, crianças de São Paulo, de Fortaleza, Maranguape, Rio Grande do Norte, Bahia, João Pessoa, Pernambuco e também algumas crianças daqui da Serra para declamar também. Algumas crianças já estão nesse ramo da arte e outras toparam se aventurar neste mundo tão bonito que é a cultura. Espero que vocês gostem do vídeo e cheiro! Serra da Ibiapaba Serra da Ibiapaba, eu fico aqui viajando O clima é bastante ameno Os meus versos vou cantando Amigos, um bom passeio A todos vou desejando Tem o nome Serra Grande Que é também conhecida pelos nove municípios E é muito enaltecida Flor, frutas e hortaliças Ela é bem abastecida Lavra da Agricultura Lavra da Agricultura A menção da produção Tem cachoeiras e grutas Comercialização As belezas naturais Precisa conservação As minhas esperanças Que são dançadas E caberam de aboço Sua vida O seu sonho Alcançará Tabajar Tabajar eram os índios Que aqui foram encontrados Pelo Padre Sessugato São eles catequizados Esse grande missionário Que deixou grandes legados Tem a Igreja do Céu E a Pedra do Machado O Teatro Pedro II Que foi feito caprichado E com o Poço da Princesa O convite está fechado O festival meu em choro Com cachaça e com canção Festival mídia e música Grande comemoração E festejos a religiosos Com fé e animação Eu tenho hora marcada O passeio me encantou O município de Tianguá Agora se apresentou E nesse lugar tão mágico O meu amor aumentou Tem turismo pra quem chega? Lugares bem curiosos No sítio do Bosco temos Eventos religiosos Os shows As quadrilhas E os carnavais suntuosos Tem a Reserva Ecológica Cachoeira da Floresta O açude de Abunuto Tudo é mágico É uma festa E o Monumento de Cristo Onde a fé se manifesta Depois fui ao Abajara Partindo mais uma vez Vi reservas naturais Da região com altivez Necessário é conservar O que a natureza fez A lenda de um cachorro Que esse nome então surgiu Ele habitou a uma gruta Pois o litoral fugiu Remanda com muito esforço O grande fez e conseguiu 24 de agosto É seu aniversário Já morou na Aratibon A gente fez uma tigarada Também tem nova rainha O lugar extraordinário O vencedor Darão vamos amar a Aratibon A gente fez uma vida Pra visitar O bondinho com as maras Não tem medo de aproveitar Pai nós também Aqui na Saneira e grupo Vamos todos respeitar Tem a nossa Mãe Rainha O primor da religião E seu grande santuário Veja o povo em união Embajara-se Quanto por certo Vocês amaram Nas festas religiosas, seguindo nosso cordel, cheguei a Ibiapina, lugar doce como mel. De forma bem popular, vou descrever no papel. Tem Betânia e Tempidoba, as atrações naturais. O clima nesse distinto é de refrigério e paz. Também a igreja matriz, é tudo lindo e demais. Ao buraco do Zega, Cachoeira da Ladeira, tem a Bica do Pajé e o Monte Belo, primeiro, de uma terra abençoada e uma beleza hospitaleira. Da Pingoluta, Cachoeira de Curimadá, Bica do Frade e Bigorna, desses pontos eu sou fã e a feirinha que acontece aos domingos de manhã. Com a Lear e da Lunda, a barragem dos grandios, com as belas quebras d'água, não esqueço entre os roteiros, a trilha dos aparatos, paraísos verdadeiros. Cheguei a São Benedito nos meus vestes viajando, eu vejo bastante flores e vou sempre me alegrando, com a cidade dos encantos, no meu cordel festejando. Vou falar do seu distrito, tem o sul em Barreiro, desse então as cachoeiras e tem o povo hospitaleiro. Mata Fresca e São Cristóvão, só tem o mar, não tem o risco. E chegando a Carnaval, eu já estava de mudança, dessa cidade tão linda que nos enche de esperança, agora falarei ainda com mais confiança. Sobre as muitas plantações, eu falo em meus versos já, tem a banana e o café, que o povo planta por cá, tem feijão e mandioca, que riqueza igual não há. Guaraciaba do norte, aqui eu já vou entrando, termo de origem tupi, eu falo me admirando, remete a um lugar ao sol, que o povo vai conquistando. É a cidade mais alta do estado do Ceará, suas lindas cachoeiras na memória ficará. E a feira é de artesanato, igual na serra não há. Nesta viagem cheguei ao cruatá tão folado, o nome que no tupi indica algo brotado. É talo com seus espinhos, terra de povo arretado. Vizinho da serra vê-se em Pú, cidade emblema, citada por Alencar no seu romance poema. Quando diz que lá na bica banhou-se a indiracina. Eternizada a luz do genial escritor, Ipú é uma cidade que tem imenso valor. Fico convinte em meus versos, venha visitá-la, Ipú. A sua bica é famosa entre os pontos naturais, e das boletas da serra está entre as principais. Quem vê visitá-la, Ipú, nunca esquece jamais. A nossa rica cultura, aqui por mais divulgada, com muita desenvoltura em poesia arrimada, por todos, todos os dias, precisa ser preservada. A nossa rica cultura, aqui por mais divulgada, com muita desenvoltura em poesia arrimada, 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 com muita desenvoltura em poesia arrimada,